Olá, seja bem-vindo! Está no ar a segunda temporada do programa Mais Esportes e o convidado de hoje foi o treinador da Seleção Brasileira de BMX dos últimos dois Jogos Olímpicos. Daniel Jorge, muito obrigado por ter aceito novamente o convite para essa entrevista. E qual é a realidade do BMX no Brasil? Boa tarde, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Hoje o BMX, ele sempre na questão técnica, na questão física, Brasil, termos Brasil, termos mundo, ele vem crescendo cada vez mais. Aqui no Brasil a gente tem dificuldade em certos aspectos, de parte estrutural, de parte laboratório, para ter esse suporte com o atleta, parte de controle, de carga, por exemplo. Então a gente tem déficit de algum tipo de estrutura, só que a gente faz com prazer, a gente faz com amor, a gente corre atrás. O que a gente tem, o que a gente faz, sempre pensando no melhor possível com o que a gente tem. Então sempre a gente dá um jeitinho para se destacar no Brasil, se destacar no mundo afora. A gente está na pista aqui da Paulínia Racing Bicicross, lugar aberto, por isso está esse vento, nosso cabelo, barulho de árvore, porque a gente está aqui na pista aberta. Daniel, qual é a sua história com o BMX? Você chegou a ser um atleta e se foi, como é que foi essa transição para ser professor? Eu tenho um largo período de experiência na modalidade. Eu fui atleta sim, eu iniciei em 1991, aqui mesmo em Paulínia, quando era uma pista num parque, que era o Parque Zeca Malavase, é um parque antigo aqui, que teve uma pistinha pequena. Eu andava de skate em 88, 89, 90. Em 91 eu comecei e fiz a prática do BMX. Entrei em 92, 93, 94 eu me federei, comecei a fazer os campeonatos paulistas. Em 96 foi a minha primeira prova internacional. Eu tinha 16 anos, fui para o Chile, já fiz um sul-americano. E a partir daí, muitas competições, muitos campeonatos mundiais, como atleta e como treinador, até hoje eu participo de Copa do Mundo. Hoje você está com quantos anos? Estou com 36. 36. Se você foi professor, foi o treinador da seleção brasileira dos últimos dois Jogos Olímpicos, não sou tão bom assim de matemática, mas posso concluir que a sua carreira foi muito curta. Por que que encerrou cedo? Não, a carreira do atleta do BMX, ela gira em torno de um atleta top de 26 a 32 anos no máximo. Então, é bem dizer, pela modalidade ou pela tradição de outros esportes, ele é uma modalidade que tem o seu curto prazo de validade, assim, bem dizer. Principalmente pensando em lesões, é um esporte de alta intensidade, o treinamento. O predomínio é esse anaeróbio, que é explosão pura. O atleta tem que ser muito forte, então o treinamento é muito intenso. E eu vim, fiz a faculdade e eu peguei o gosto de estar fora das pistas, auxiliando os atletas, entendeu? Então, eu não estou na pista, mas quando eles estão na pista, eu estou com eles, entendeu? Então, eu fico feliz da mesma forma. E como que você iniciou no esporte? Como que você conheceu o BMX? Você falou assim, opa, quero me arriscar nesse esporte. Foi um amigo que corria, o netinho daqui de Paulínia, o Ângelo, ele andava de skate comigo. Ele falou, Daniel, eu ando de bike, vamos lá um dia pra você experimentar, que é muito legal. E eu fui e larguei o skate, entrei na bicicleta e nunca mais voltei pro skate. Não que eu não goste de skate, adoro skate, eu curto muito. Skate, do jeito que vem evoluindo, mas eu me adaptei melhor com o BMX Racing e vim até hoje. O BMX mudou sua vida? O BMX fez a minha vida, literalmente. Eu acho que se não fosse o BMX, eu não sei dizer se eu estaria aqui hoje. Não sei dizer se minha vida seria tão completa por questão familiar, em questão social, em questão financeira. Eu sou muito grato ao BMX. Porque não foi só nos estudos, não foi a questão física, a questão de ter uma faculdade. Foi porque o esporte, o BMX, me traçou uma meta, um caminho. Ele me mostrou a parte, o ruim, o bem do mundo, entendeu? Então, isso me regrava de muitas coisas. A gente tinha muitas conversas com minha mãe e meu pai. Então, com certeza, o BMX, o esporte salva, na verdade. Você falou algumas coisas que me chamaram a atenção. Não sei se eu estaria aqui, se não fosse o BMX. Lado bom, lado ruim. A gente tem diversos exemplos de pessoas que ficavam na rua, que estavam indo por um caminho errado. E que o esporte falou, opa, trouxe pra cá e a pessoa entrou num outro trilho. Com você foi isso? Foi, bem isso. Ah, é as amizades, é as pessoas que estão ao seu redor, que dizem ser amigas e tal. Só que você vê que o BMX, ele, o esporte em geral, ele te... Ele precisa de uma disciplina, ele te dá isso. Ele te dá, ele tem horário, ele tem essa questão da disciplina. Você tem que ir, você tem que não ir. A balada, você tem que regrar disso para alimentação saudável. Então, é uma coisa que uma puxa a outra, é uma bola de neve que vai mostrando para você o lado positivo da vida, o lado bom da vida. Então, isso é muito legal. Ô, Daniel, o que significa a sigla BMX? Para quem não conhece o pessoal de casa que não tem a menor noção do que é o BMX. O que significa? E é bicicleta? É moto? O que é esse esporte? O BMX, ele veio da moto, na verdade, né? Ele migrou do motocross. Essa sigla é uma sigla que vem da língua inglesa, que é Bicycle Motocross Extreme. Então, virou o BMX. Entrou essas três siglas que hoje estão para o mundo todo. Então, há muitos anos atrás, não sei dizer agora o período exatamente, o que aconteceu foi que o motocross, por ser muito caro, as pessoas começaram a imitar os ídolos de bicicleta. Então, surgiu o bicicross, desta forma. E ele é um esporte caro, mesmo sendo aí uma versão mais pobre, entre aspas, dessa moto, ele continua um esporte caro? Comparar com os esportes automotores não é caro, mas não é um esporte barato, entendeu? Hoje, o alto rendimento, alta performance, os equipamentos, tem equipamentos muito caros, só que necessário. Você chega numa margem de aspecto de profissionalismo, uma parte quando você é um atleta de elite, de alta performance, olímpico. Então, qualquer diferença que você tira 200 gramas, 100 gramas, 50 gramas em uma peça de bicicleta, já faz a diferença. Porque é menos carga para você carregar. Como é um esporte rápido, inicial ali, de carga, de potência, muito de predomínio, essa potência rápida, essa força rápida. Então, quanto menos carga você estiver carregando, melhor. Até o peso corporal influencia. Se você está um pouco acima do peso, se você perder alguns quilinhos, algumas gramas e fizer a conta com a mesma força, você vai andar mais rápido, se você tiver menos peso. Então, essa que faz a diferença. E o mais leve, infelizmente, normalmente é o mais caro. Tá. E como é que funciona em uma competição? Então, vai ter uma competição de BMX. Como que a gente tem um vencedor? São várias baterias, são pessoas de vários estados e já emendar a questão das competições. Existe um campeonato paulista, um campeonato brasileiro, um campeonato mundial? Tem, tem, provas, começa de provas regionais, até a gente faz provas internas, que é só atletas nossos, da escolinha, aí passa para provas regionais, que é região, provas estaduais, que é o campeonato paulista, que é o nosso, por exemplo, Copa do Brasil e Brasileiro. Depois disso vem o campeonato sul-americano, campeonato pan-americano, campeonato mundial e jogos olímpicos, jogos sul-americanos. Tem todos os formatos de qualquer outra modalidade, tem no BMX também no mundo. Tem calendário para o ano inteiro? Tem calendário para o ano inteiro, sempre no início do ano. No final do ano, eles já colocam mais ou menos como vai ser o próximo ano, para a gente se organizar no nosso planejamento em decorrer do treinamento, pensando em objetivo e foco para o ano. Então a gente já pega esse calendário, joga dentro do nosso planejamento, para a gente já mirar onde a gente quer ter o melhor rendimento possível físico e mental para aquela prova. E assim vai todo ano. E a questão da competição, como é que funciona? Existe categoria de base, os 16 anos competem com alguém de 26, várias baterias? Não, são divididos por categorias e o BMX é cada categoria uma idade. Começa dos 6 anos, 5, 6 anos e vai 5, 6, 7, 8, cada uma categoria, são várias. Campeonato mundial são mais de 40 categorias. Então, são eliminatórias, várias baterias, vai passando sempre os 4 primeiros colocados, próxima fase, oitava, as quartas de final, semifinal, final, alinha os 8 melhores qualificados de todas aquelas fases que veio anteriormente. Aí é uma bateria só, largou, ganhou, a final é essa, né? Chegou na frente, são várias voltas. São várias voltas que antecedem. Tipo classificatórias são 3 voltas, aí oitavas, quartas, semi e final. Um campeonato mundial gira em torno disso mais ou menos, 7, 8 baterias. Bacana. Já já a gente vai falar sobre esse projeto aqui na cidade de Paulínia, que é muito legal, mas você dá aula para criança de que idade? Eu dou aula para criança de 5 anos para cima. 5 anos para cima. Que ensinamento que é o mais importante para uma criança de 5 anos? É um, de uma forma geral, até bom que você falou desse assunto, eu queria até mencionar sobre isso, o BMX. O legal do ciclismo BMX, do bicicloss. Porque o bicicloss, ele é a base do ciclismo. Do bicicloss, a gente pode achar algum talento para a pista, para o mountain bike, para a estrada. E a base do atleta do BMX, que é a técnica, que é a lateralidade, o equilíbrio, a coordenação, todo esse tipo de aspecto, já vai ser trabalhado desde os 5, 6, 7, 12 anos. Chegou nessa idade, ele vai, eu não gostei muito disso, ele pode ir migrando para as outras modalidades, isso que é importante. Então, essa parte de base com a criança é de extrema importância. Então, ele vai levar isso para o resto da vida. Se ele fizer uma base bem feita, com certeza ele vai ser um bom atleta de BMX, quanto um bom atleta de pista, mountain bike ou estrada. É, a importância do estudo para essas crianças. Vocês fazem um acompanhamento, chega aqui com o boletim, fala que não é só vir aqui andar de bicicleta. Esse é um aspecto que é muito, muito legal, que é feito aqui desde quando iniciou. se não tem nota, a gente segura eles de alguma forma. não levando em uma competição, uma competição que ele estava almejando tanto. ou não vai em algum passeio que a gente programou com a turma. Então, aí o que acontece? Ele vai e estuda, cara. Ele vai e tira a nota, ele vai e tira o azulzinho dele lá, ele tira o vermelho e vira para azul. E a gente conversa, a gente tem aquele papo individual, a gente fala um a um, a gente tem um contato direto com as mães. Eu deixo bem aberto esse aspecto de falar com as mães, de deixar ela vir e pedir para a gente conversar com o filho dela para ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer e, falar a verdade para você, acredito que vai ser os noventa e oito por cento das conversas que a gente teve com os alunos conseguimos ter algum aspecto positivo nesse sentido. Programa Bom Passa Rápido, fim do primeiro bloco, já já a gente vai abordar seleção brasileira, mais sobre esse projeto de Paulínia, sobre a modalidade, as competições, o intervalo é muito rápido, a gente volta já já. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes, hoje eu estou entrevistando o Daniel Jorge, ele que foi treinador da seleção brasileira de BMX nos últimos dois jogos, já falou sobre a carreira de atleta, já falou também sobre os ensinamentos para as crianças e a gente terminou falando sobre esse projeto de Paulínia, né? Como é que funciona aqui? As crianças pagam, existe uma inscrição, é totalmente gratuito? É totalmente gratuito, cem por cento, tanto que a gente tem uma estrutura de bicicleta, uma estrutura de bicicleta, de capacete, de uniforme, que a pessoa, o aluno, o atleta vem aqui, faz a inscrição, traz a declaração que está estudando, autorização dos pais e entra no clube e pratica o BMX aí sem problema algum. Ou seja, só precisa ter a boa vontade de vir aqui e querer experimentar esse esporte. Só falta a vontade de cada um. Tá certo. Só para a gente encerrar esse assunto, essa geração de hoje em dia, de jovens 10, 12 anos, totalmente tecnológica. É celular, é tablet, é os computadores. Como é que você faz para falar assim, ó, agora não é hora, agora é o esporte, ó, chega em casa, não posso que você fique muito tempo aqui, foca ali. Como é que é esse trabalho? É uma realidade, é um aspecto que a gente tem que trabalhar. Não adianta querer também, eu penso de alguma forma assim, não adianta querer bater de frente. É uma coisa que está presente e a gente tem que lidar bem com isso. Eu sou daquela pessoa que, quando você tem sua obrigação, você tem traçado algum horário para ter alguma coisa para fazer profissionalmente, na parte esportiva, na parte de trabalho, tem que tirar de lado, tem que pensar, tem que fazer. Entendeu? Eu cobro isso deles, tanto é que na hora do treino eu falo, ó, acabou, celular aqui, silencioso e assim vai rolando. E uma coisa que eu acho legal, que eu vejo, que eu complemento até, que eu vejo que faz uma diferença para que eles até tenham o contato, eu apresento alguns aplicativos tecnológicos que ele pode mexer com o treinamento ali e mexer no celular para auxiliar o rendimento dele. Para auxiliar desde a filmagem, entendeu? A filmagem é muito importante para o BMX. Você filmar um salto, você filmar uma largada, você filmar um agachamento. Filmou, olhou, vê câmera lenta e tal. Vê onde errou, onde acertou. É, bem legal isso. Legal. E Daniel, você foi, você é, você foi treinador da seleção brasileira, porque depende de convocação, até para treinador, né? Tem vezes que você é convocado e você vai treinar a seleção. Foi o seu auge da carreira? Você falou, caramba, eu estou treinando a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos. Eu, para qualquer treinador, a participação dos Jogos Olímpicos é bem o ápice da carreira, mas eu não me senti assim, não, cheguei e está bom. Tanto é que eu continuo estudando, continuo batalhando na questão atrás de conhecimento, porque a atividade física, o treinamento físico em si, ele, a cada mês, a cada dia que passa, as pessoas vão descobrindo coisas novas. Vai se renovando. Vai se renovando. Então, eu sou muito aberto em relação a isso. Quando eu converso com um treinador, eu converso com um educador físico, eu gosto de trocar essa informação, eu gosto de passar as coisas que eu conheci, que eu já aprendi, a minha experiência, a minha parte empírica, a parte de laboratório, a parte de ciência. Então, a gente discute, toma algumas decisões e sempre alguma coisa que um profissional, independente da qualificação dele, o que vem de palavra para mim, sempre eu absorvo alguma coisa, entendeu? Então, o segredo é nunca parar de estudar. Daniel, é ser convocado para a Seleção Brasileira mais vezes, é um objetivo? Você almeja isso ainda? Ah, é sempre bom estar na Seleção. Eu sempre gostei de trabalhar na Seleção. Os meninos são demais, assim, eles têm um respeito muito grande por mim. E é uma coisa que eu gosto. Então, se tiver alguma outra oportunidade, com certeza eu vou agarrar e vou fazer o meu melhor. Mas o seu pensamento hoje está em outro lugar. Eu estou sentindo isso na sua resposta. Você gosta de passar esse ensinamento para os garotos? Esse é o seu objetivo atual? Você quer revelar novos atletas? Quer conhecer? Esse ano de 2017 iniciou. Eu tive o convite aqui do clube de Paulínia para voltar nessa parte da iniciação. E eu peguei com o maior amor do mundo. Eu adoro isso. Eu adoro trabalhar com criança. Adoro ter esse trabalho de base. É uma coisa que, para mim, não foi tão bom para mim. E eu quero passar isso para os outros, entendeu? Então, eu tenho muito prazer disso. E esse é um desafio que eu peguei para esse ano. E eu peguei bem forte e quero ir até o final. Não que eu não trabalhe com alto rendimento. Porque hoje eu trabalho também com alto rendimento. Até aqui no clube de Paulínia tem em torno de quatro, cinco atletas que eu tenho o olhar do alto rendimento. E eu trabalho com mais nove atletas que não é de Paulínia. Que eu faço o acompanhamento de treinamento. E eu tenho contato diário com vídeos, com treinamento. Então, eu estou com os dois lados, entendeu? Da moeda. Eu sei que é difícil o que eu estou fazendo. Eu sei que não é o ideal. Só que a nossa realidade é essa. Eu tenho que abraçar os dois. Eu tenho que fazer o meu melhor nos dois. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte de alto rendimento. porque eu tenho certeza que você tem histórias para contar para a gente. Renato Rezende, é o maior nome do Brasil na modalidade? É um dos maiores nomes do Brasil. Ainda hoje, na atualidade, com certeza. Tem mais outros nomes de atletas de elite que são muito bons. Na verdade, temos seis atletas, cinco atletas. São atletas top de linha do Brasil que, se fizer um bom trabalho, com certeza vai ter ótimos resultados. E você já teve que passar por alguma situação inusitada? Alguma coisa que gerou um estresse muito grande? Que você teve que trabalhar de uma forma diferente? Sim, sim. Isso é constante, na verdade. O treinador de alto rendimento, não no biciclose, mas sim em todas as modalidades, eu tenho certeza que nenhum fica sempre tranquilo e leve. Não, sempre acontece alguma coisa. Então, ou é a parte de gestão, ou é parte direto com o atleta, ou parte de lesão. Então, é uma coisa que anda junto, a gente tem que trabalhar e sempre tem que dar um suporte da melhor forma possível para a gente driblar essas circunstâncias. O Renato Rezende teve uma lesão na véspera de um torneio importante. Sim, ele teve uma fratura de clavículo há cinco meses das Olimpíadas e depois há dois meses, mais ou menos, as datas. Eu não sei se está exatamente isso. Ele teve um problema nas costas. Quem fica mais nervoso, o treinador ou o atleta? Eu acho que, cara, eu estou numa dúvida muito grande. Ele até, eu lembro que ele até conversou comigo um dia e falou, Daniel, cara, você está muito tenso. E realmente eu estava. Até pedi desculpa para ele, eu falo, Renatinho, eu estou em choque. Eu falei para ele, porque estava muito próximo. Eu fiquei nervoso, porque é um trabalho de muitos anos. Ele vinha a desenvolver muito, muito top. E no decorrer de véspera do nosso sonho acontece isso. Parece que desbanca. Mas daí a gente foi firme, a gente tratou, conseguiu o apoio dos melhores médicos, da melhor estrutura, parte fisioterápica, de reabilitação. Voltou, conseguiu fazer o trabalho, fazer o possível que a gente conseguia fazer, até o impossível aí. E ainda ele chegou bem nas Olimpíadas. A lesão atrapalhou o rendimento? Nos jogos acredito que não. Acho que ele estava legal, atrapalhou o pré-olímpico. Isso sim. Acredito que ele fisicamente, no aspecto físico, ele poderia estar um pouco melhor nas Olimpíadas, se não tivesse acontecido esses imprevistos. Restando apenas três minutos para encerrar o programa. Tem um monte de perguntas. Então eu vou começar a batelada de perguntas. O Brasil na América do Sul é o principal país? Ou tem a Colômbia, tem outros países que estão à frente? Tem outros países que estão à frente. Tem Colômbia, Argentina e o Equador também está ali brigando legal. Tem esses quatro países que são muito fortes ali na briga. Quais são os principais países no BMX? França, Estados Unidos, Austrália, Suíça, Holanda. E o Brasil está muito atrás deles? Inglaterra. Mais ou menos. Na real, no pré-olímpico a gente terminou ali, que foi o ranking mais pegado ali, que terminou em 11, 11 ou 12. Então a nossa realidade é essa, pensando em mundo. Fazer esporte, trabalhar com esporte amador é muito complicado no país? É complicado porque o atleta amador tem que trabalhar. Ele tem que correr atrás das coisas dele. Não tem como ele ter um retorno financeiro só com a modalidade. Então isso a gente regra alguma coisa. A gente não pode dar pancada com ele no treino porque ele tem que trabalhar à noite, de manhã. Então esse é o probleminha que a gente tem com o amador hoje no Brasil. Faltando um minuto, o que você espera daqui para frente, daqui 5, 10 anos, numa utopia? O que você imagina? O que você quer? Eu quero, particularmente, eu quero fazer um trabalho de base fundamentado com esses meninos que vêm crescendo, com esses garotos que estão naquele ápice do desenvolvimento motor e preparar ele o máximo possível para que a hora que ele chegar na fase adulta e desenvolver a parte de alto rendimento para que ele consiga chegar da melhor forma possível numa elite. E eu tenho certeza que com a sua competência você vai conseguir isso. Daniel, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho